Olá estou começando mais um vídeo para vocês estou fazendo esse vídeo para avisar a todos que já saiu a lista dos inscritos da rústica do soldado que vai ter domingo lá em Santiago vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link com a lista dos inscritos confere aí se estão na categoria certa pessoal conta com o apoio de todos para deixarem muitos muitos likes nesse vídeo compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal um abraço a todos